Estamos assustados com o país em que vivemos, estamos assustados com a falta de futuro e estamos assustados com o presente. Mas chegou o momento de reverter este quadro, de erradicar a miséria, de acabar com a pobreza, de não aceitar mais como natural que tudo isso aconteça, de mobilizar as consciências, de mobilizar a cidadania, de mobilizar cada pessoa para transformar esta questão não numa questão do governo, não numa questão do Estado, não numa questão do outro, mas numa questão de cada um, num problema a ser resolvido por todos solidariamente e de forma concreta.